Uuuui, ela é a casca de cobra aqui dentro, olha lá, olha lá, fica em cima, eu fui pegar lá, achando que ela tem um adereço de quesito, aqui ó, tá vendo isso aqui? Toca não, isso é a casca de cobra. Amarela. 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 Olá, meus amigos e internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o vovô Tonico. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer, em primeiro lugar a Deus, por ter dado essa oportunidade para nós, queremos agradecer aos nossos anjos, aos nossos mentores e a vocês. Toda a nossa gratidão a vocês, a nossos amigos aqui do Brasil, de fora do Brasil, tantas pessoas que têm nos ajudado, têm contribuído para o nosso canal, de uma maneira ou de outra. E eu quero falar para vocês, que nós amamos vocês e nós somos muito gratos a vocês. Glória a Deus, né? Graças a Deus por ter vocês nas nossas vidas. Muitas bênçãos acontecendo em nossas vidas e eu espero que muitas bênçãos aconteçam na vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um, a cada família. Vamos continuar esse ano novo agora, com as nossas orações, orando cada vez mais, um pelo outro, agradecendo, nunca esqueci de agradecer a Deus por tudo. E é o que nós, né, fazemos todos os dias. Alguns amigos nossos, né, nós estávamos fazendo várias. Gente, depois eu vou fazer aí um vídeo contando para vocês quantos espíritos nós conseguimos encaminhar nessas pequenas férias de 15 dias que eu tirei. Podemos atender muitas pessoas que estavam esperando há mais de um ano, pessoas também, algumas mais recentes, porque estava numa rota. Aquilo que eu sempre falo, a gente, né, faz uma rota, quem estiver perto, a gente atende, até pode ser mais recente, mas tem que estar na rota que a gente vai fazer. E os amigos nossos pediram para a gente vir aqui nesse lugar abandonado, acho que vocês já viram ali, né, o nome do hotel. É, abandonado. E o que que acontece? Eles viram, assim, perto de uma beira, perto de uma BR mesmo, na beira de uma estrada. E eles aqui, gente, vêm coisas diretas. Pessoas que passam aqui, esses amigos nossos que pediram para a gente vir fazer essa investigação, tem bastante tempo. Eles falaram que já viram gritos de pedido de socorro, de ajuda. Eu sei que muitas pessoas vão até rir, né, sobre o que eu estou falando, mas eu estou falando do lado sobrenatural. Então, não vamos confundir. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, cadô já vindo no final, né, que dentro da lista, eu já entrei com cadô ligado, para ver se eu vi alguma presença. Se eu tivesse, né, eu ia fazer investigação. E eu já falei, com licença. Com licença. Aqui era a cama, a cama era de cimento, ali era o que, era uma hidromassagem. Esse vídeo vai ficar um pouco comprido. Com licença. Meu Deus, que construção enorme. Olha aqui, isso aqui tem outro... Fizeram uma quebradeira ali, né? Nossa, que bravo, né, tudo em cima. Olha as decorações, os quartos, os banheiros. Nunca tinha visto um motel abandonado. Os motel não dão mais rápido para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, o sinal está tendo. Com licença. Nossa, olha. Quarta aqui. Quarta aqui era muito grande. Bom, licença. O povo faz muito vandalismo, né? Quebrou tudo. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. A gente tem que pra cima, tem muito tempo. Fica abandonado. Fica doce. Um banheiro ali. Aqui era a entrada. Esses lugares que estão abandonados assim, principalmente perto de BR, alguns lugares... Falaram pra mim que aqui também, gente, aconteceu uma tragédia muito feia aqui dentro. Uma das causas que foi desativar o sonho. A gente fala tragédia é modo de falar, mas a gente sabe que o que aconteceu aqui foi terrível, né? Uma tragédia não é aquela coisa momentânea. Tem que ter um quarto, ó. E essa? Nossa, esse daqui tem até o colchão ainda aqui. O colchão, esse aqui tá mais atado. Vamos ver se eu mostro pra vocês. Gente, meus inscritos, eles gostam de ver os inscritos. Aqui, cara, deixa eu ver aqui o que importa. Ui, era a casca. Aqui, povo. A casca de cobra aqui dentro, ó lá. Fiquei assim, eu fui pegar lá. Achava que era até um adereço, esqueci. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Não, não toca não. Não sei se é a casca de cobra. Amarela. Cuidado, gente, ó. Olha a cobra, né? Hã? Ui. A cobra do meu dobaçã. Nossa. A casca lá e a cobra aqui na parede. Nossa. Coisa mais que pegadinha. Quero é sair da vista. Olha, olha a vista aqui no quarto. Meu Deus, esse aqui foi o quarto que tá aqui. Pra acontecer hoje. É que vai ser o quarto. Como é que não é sair da conta? Tá triste. Tá triste. Tá triste. Então, vamos lá. Chegamos aqui, aqui é a piquinha. Nossa, que grande que é aqui, olha aqui. Já tem uma panela aqui, olha. Forno, panela. O que que era isso aqui da entrada? Ainda tem algumas coisas aqui, olha. Os livros. O que é isso? Tem uma artica. 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 Aqui é a saída. Lá onde nós entramos foi a entrada. Olha essa palma aqui. Por lá que nós entramos, né? Era a entrada e essa aqui é a saída. Nós vamos ligar os aparelhos e fazer a investigação. O que é o aparelho para fazer os contatos? Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço ao Espírito que propôs no K2 para que se manifeste. Peço a presença do Espírito que está aqui. Precisamos de ajuda. Sim? Sim. Quantos espíritos temos aqui? Sim. Espírito de nome. O que é que é essa mulher que está falando baixinho? O que é que aconteceu contigo? Foi aqui ouviu? E do lado? Sim. Tirado a sua vida aqui do lado? Você frequentava aqui? Sim. Sim? Você vinha aqui porque é razão. Sim. E esse homem quem é? E esse espírito que está com a minha vida? O Pedro, né? Você frequentava sempre aqui ou, Lira? Assim é programa, né? Aqui é programa. Você recebia seus clientes? Sim. E o Pedro, o que é que aconteceu? O Pedro, o que é que aconteceu? Esse cara do outro sempre. Fala. O que é que vem aqui? Louva a Gila? Foi. A Louva a Gila, está aqui. É ouviu? Sim. Sim? Falta. Ela te ajudava? Ela te ajudava? Mas tem muitas contas de... Qual que te ajudava? Marinha? E Théria? Sim. Sua moça? O que tinha sua moça? Você não cumpriu? Não. Não estava fazendo as ofertas para ela? E ela te abandonou? Por isso que aconteceu isso. A companhia dela tinha abandonado ela, porque ela não estava cumprindo as obrigações. E quem faz, tem que cumprir as obrigações, né? Quem trabalha com elas, tem que cumprir as obrigações. Ela foi abandonada? Ela foi abandonada? Exato. Mas o que aconteceu que tiraram a sua vida aí? Quem tirou a sua vida? Cliente? Tirou sua vida... Do Pedro, né? É. É? Do caminhoneiro? Sim. Sim? E por que ele tirou a vida de vocês? Porque. E quem foi que tirou a vida de vocês? E quem foi que tirou a vida de vocês? E ela? E ela? E ela? E ela? Mas pode ter ciúme de dar um outro programa? E ela? Você tinha prometido para ele? Ia deixar de fazer programa? Vocês tinham planos de viver isso com você? Não, não é? 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 O dinheiro que ele estava mandando para você, não foi suficiente, viu? Não foi suficiente. E aí ela continuou fazendo o programa. E ele flagrou vocês aonde? Ali. Vindo para cá. E ele tirou a vida de vocês, não é? Não, não é? Não, não é? Sim, não. Sim, não. Não, não é? Estava seguindo vocês, não é? E a sua família? Eu viria a sua família. Você mora aqui perto? É, aqui na cidade perto. Por que é que você fazia o congresso? Você começou e arranjou o seu trabalho? Sim, não é? Até tentou? Não. Deu certo? Até tentou e não deu certo. E você está pedindo ajuda? Já vai os caminhoneiros que viram você ali na estrada? Com a roupa branca? É você mesmo? Não. Será que aparece com o motorista? Com o vestido branco? Cabelo loiro? É eu. É eu? Nós viemos aqui, ó, para te ajudar, te caminhar para a luz. Você aceita a nossa ajuda? Nós só queremos te ajudar. Aceita? Mas você deixa aqui. O nosso mentor está aí. Né? Ele vai te acompanhar, você e o Pedro também. Seu Pedro, o senhor aceita ajuda também? Tá certo? Eu não perguntei a sua idade. Quantos anos você tinha? 21? 27? 27? Então, nós vamos encaminhar vocês para a luz. O mentor vai enviar vocês. Vocês vão em paz. Vão com Deus. Vão para a luz. Vamos orar. Vamos encaminhar nossos irmãos para que eles encontrem a paz. Para que eles encontrem a luz. E vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Nós daqui. Vocês aí da casa de vocês. Juntos formamos uma grande corrente de oração. Orar. Quanta luz. Quanta luz. Neste ambiente. Descendo sobre nós. Vabó. Mas haldeira. Quando assim em prece. Minha alma cresce. Aos olhos de Jesus